O que é isso? O que será que vem me acordar? Mas no banho Foi só me tocar De repente Lembrei do teu olhar Do espelho A cor do batom Lembro o beijo Foi pra lá de bom Vamos ver quem lembra agora Vou de táxi Cê sabe Tava morrendo De saudade Mas nem lembro O teu nome Tô chegando Tô louco pra te encontrar Que alegria Se apronta E vamos viajar Pelo céu E pelo sol E no ar A escola pode esperar Vou de táxi Vou de táxi Mas só com você Só com você Vou de táxi Só pra te ver Só pra te ver Tô de táxi Tô de táxi Tô com você Me chamando E será que vem me acordar Mas no banho Mas no banho Foi só me tocar De repente Foi em meio do teu olhar Vou de táxi Vou de táxi Cê sabe Tava morrendo De saudade Mas me lembro Do teu nome Do teu nome Vou de táxi Errou 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 Errou